Bom diazinha! Estamos em forma, hein? Qual é o segredo? Batido Herbalife de Cappuccino. Ah, deixe-me adivinhar. Hoje foi batido de maçã caramelizada. Não, chocolate. Isso é que é saúde, vizinha. Qual o batido de hoje? Fui eu que escolhi. Frutos tropicais. Quero experimentar? Os batidos da Herbalife fornecem um equilíbrio ideal de proteínas, vitaminas e fibras. Agora, framboesa e mirtil. Experimenta e fita em forma onde inteiro com a Herbalife. Então, já tomou o seu batido hoje? Então, já tomou o seu batido hoje.